Agora estamos recebendo aqui o Grupo Escoteiro Vencerlau Braco, já está de falação aqui, estamos ligados, todo mundo no ar. Bom dia, chefe Ricardo Bueno, que é o diretor-presidente do grupo. Prazer recebê-lo. Traz o microfone para perto de você, por favor, chefe. Bem perto, bem perto, bem perto, mais, mais, mais. Aê, obrigado. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. Diretor administrativo, né? Sim, é diretor. Então tá bom. Tá no grupo, não tá? Tá promessado, beleza. Estamos, estamos a todo vapor. Eu cumprimento também aqui rapidinho a Yasmin Turíbia Escoteira, a Ana Júlia Torres, a Rafaela Guimarães, a Lobinha linda que vai me vender um pedaço, uma paz do cabelo dela. Também estão aqui o Rodolfo, o Ramisson e o Ramiro. Grande honra estar com vocês. Sempre alerta pra todos. Atenção escoteiros. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Pra Lobinha é melhor possível, né, Lobinha? Melhor possível, Lobinha? Melhor possível. Melhor possível. Alto? Tá bom. Não, alto é... Ele tá falando isso, Lobinha, porque esse cara tem um metro noventa, né, Paulo? Então, pra você que tem meio metro, fica complicado. Mas, vamos aqui falar de coisas boas. Ô, chefe Ricardo, explica aí que evento importante é esse, que é o marco histórico no grupo. Então, Otávio, agora no domingo, dia quatro, nós teremos a cerimônia de primeira promessa do nosso grupo escoteiro, né? A cerimônia, ela é o marco inaugural do nosso grupo, é onde os nossos membros juvenis vão estar recebendo o nosso lenço escoteiro, e efetuando a sua promessa escoteira. A partir desse momento, eles fazem parte da comunidade mundial dos escoteiros. Vamos explicar um pouquinho como é que é essa questão da comunidade mundial dos escoteiros? Como é que funciona isso? Porque a União dos Escoteiros do Brasil é uma ONG ligada a uma outra ONG, não é isso? Exatamente. É a UOSMI, né, que é a nossa administração a nível mundial. Gerencia todos os grupos escoteiros no mundo, né? Inclusive, nesse momento, está acontecendo, essa semana toda, o Jambore nos Estados Unidos, com milhares de escoteiros. Hoje, no mundo, nós somos mais de 44 milhões, no Brasil, nós somos mais de 100 mil e a gente tem uma meta aí pra pra avançar pros 200 mil escoteiros ativos até 2021. O grupo Venceslau Braz já tem quanto tempo de existência? Pois é, nosso grupo nasceu esse ano, começamos em fevereiro. Quer dizer, oficialmente ele passa a existir a partir da promessa. É, na verdade, na fundação que foi em dezembro, ele já é um grupo fundado e e reconhecido pela União dos Escoteiros do Brasil. Mas como marco, né, porque é um momento marcante, um momento de muita emoção, muito importante para os membros juvenis, porque o escotismo, ele não é feito pro adulto, né? Ele é feito para os jovens, para a criança. Para os jovens. Né? E, então, esse momento é deles. Então, por isso é o marco inaugural do grupo. Eu vou pedir, chefe, com sua licença, pedir pro escoteiro Ramiro, aliás, o pioneiro. Ramiro, pega um computador agora para a Yasmin ali, que a Yasmin está com o garganta seco. Pega aqui, por favor. Pode cruzar ali. Mas eu pergunto agora para a escoteira Ana Júlia. Ana Júlia, você já está promessada? Sim. E aí, vai fazer a promessa mais uma vez, vai reafirmar a promessa? Sim. E aí, como é que está sendo a tua experiência no grupo? Isso aí, o que é que isso modifica na sua vida? Nesse grupo? Nesse grupo. Ah, eu gostei bastante. Também por ele ser novo, eu tive várias oportunidades que no meu grupo antigo eu nunca teria, porque ele era muito grande. Sim. E eu estou gostando muito desse grupo, sabe? Eu acho legal isso que eles estão fazendo. Até quem já tem promessa de renovar para se sentir mais parte do grupo. Sim. É muito bacana, né? Mas isso te ajuda na sua vida pessoal? Sim, porque com as leis escoteiras eu aprendo coisas que posso levar para a vida inteira. Para a vida, escoteiro uma vez escoteiro, escoteiro para o resto da vida, né? Sim, sim. Agora, o Yasmin, agora pode falar? Já está hidrata. Obrigado, Ramiro. Yasmin, como é que está sendo essa expectativa para essa promessa? Está bem preparada? Está emocionada? Sim, muito. Já está dando frio na barriga? Sim. E aí? Por que você entrou no movimento? Ah, porque é um sonho desde pequenininha. Eu acho que eu... e se eu fosse entrar, eu ia entrar com seis e meio, ia ser lobinha. Sei. Mas o meu sonho era ser ir da escoteira. E agora? Vai realizar... vai... está começando a realizar. Sim. E oficializa. Aliás, chefe, que dia vai ser a cerimônia? Dia 4, agora de agosto, das 8h30 da manhã... Sabadão, domingo, domingão. Domingo, domingo de manhã, das 8h30 da manhã, às 10h, a cerimônia vai ser na Unifei, no hangar da Unifei, né? Você entrando pelo portão principal, vai até o final, vira à esquerda, chegou. Não tem como errar. E depois, dali, nós vamos todos juntos participar da Fórmula Drone, que vai estar acontecendo aí de hoje até domingo. Isso. É, já está... e é tudo aberto, né? As pessoas podem ver a cerimônia de promessa? Devem, devem. Devem levar seus filhos, né? Nós vamos estar recebendo ali vários grupos de Lorena, Santa Rita, São Lourenço, Pouso Alegre, vários, Carmo da Cachoeira. Então, vamos ter ali pelo menos uns 200 membros juvenis e mais os chefes adultos, né? Eu queria, rapidamente, abaixo o microfone, por gentileza, deixar ficar, para a Rafaela, para falar com a Lobinha Rafaela, essa coisa linda. Rafaela, você gosta de ser Lobinha? Gosto. É legal? É. O pessoal brinca muito com você? Tem muita brincadeira? Muita. Tem muitas atividades bacanas? Bastante. Agora, você aprende lá no grupo escoteiro e leva para casa o que você aprende? Muita. É legal, né? O seu pai é um bom escoteiro? Sim. É? Depois eu vou perguntar, de bom, você sentar no microfone. A Rafaela é chefe do escoteiro Rodolfo, que é meliponicultor. Esteve aqui no nosso programa, participando do Memento Cultural, falando sobre essa luta pelas abelhas e pelo meio ambiente. Chefe, Ricardo, vamos agora às coisas mais práticas também. A pessoa que quiser participar do escotismo, porque sempre está alguém perguntando, ah, meu filho tem 4 anos, pode entrar? A partir de que idade pode começar a participar? Tá, nós atendemos crianças a partir dos 6 anos e meio de idade e aí nós vamos até para o resto da vida, né? Porque aí vai evoluindo cada faixa etária, depois dos 21 anos vira chefe, né? E como eu, continuando no escotismo. Eu entrei como 7 anos, já estou com os meus 51 que eu vou fazer e continuo dentro do escotismo. Isso é muito importante. Para saber mais do nosso grupo, pode acessar o nosso site, que é o www.garwb.org ou no Facebook, Grupo Escoteiro do Ar, Presidente Venceslau Brás e Itaipara. Não, é Presidente Venceslau Brás. Presidente Venceslau Brás. Beleza, beleza. Então vai ser show de bola. Vai ser uma grande festa. Depois da cerimônia, já tem acampamento previsto? Sim, nós já fizemos acampamentos, né? Nesse primeiro semestre, dois acampamentos. Mas a gente já tem aí desfile de 7 de setembro, já tem acampamento já para o mês que vem também. Então temos o Elo, esse ano, com a exceção em São Lourenço, três dias de acampamento. O chefe, eu queria só que a sua ajuda, para a gente esclarecer uma coisa que é muito interessante. O pessoal acha que escoteiro só faz acampamento e pensa que só descansa, né? Aprende a marchar, aquelas coisas. Só que, vou só dar uma dica como chefe escoteiro. Olha, em acampamento escoteiro, a Yasmin já acampou? Já. Já participou? Só trabalha, né? Muito. Só rala, né? Vai para, depois do fogo, do encerramento na noite, vai para a barraca morto. Aí não tem problema de sono. Ah, ainda tem o detalhe. Eu não sei se o grupo de escoteiro do ar faz isso. Ele tem que levantar de madrugada para fazer ronda, né? Sim. Com certeza. Quer dizer, dormir praticamente nada. Quando chega em casa, os pais falam, ah, você estava acampando, você tem que estar descansado. Não, está no bagaço, né? Não é isso, Ana Júlia? Sim. Não é assim? Ah, mas a ronda é legal. É, não, eu sei que vocês gostam. É, eu estou ligado, né? Também deve ter muita ronda. Não é? Mas a atividade da meia-noite. Oi, Yasmin. A atividade da meia-noite é bem legal também. Também é bem legal. Mas tem que estar acordado que horas? A meia-noite. Não, não, para depois, de manhã. Ah, de manhã. Alvorada, que horas está tocando lá, chefe? Seis horas. É, maravilhoso. É uma vida espetacular. Eles se divertem muito, muito. Só para encerrar, chefe, qual é a diferença? O grupo, o presidente Vencerlau Brás, é um grupo de escoteiros do ar. Correto. Qual é, quais são as atividades principais? Quem está falando em acampar aqui, né? Tudo bem, mas... Sim, sim. É, além de todas as atividades da modalidade básica, que é exatamente pioneirias, acampamentos, né? Nós trabalhamos também a parte da tecnologia voltada para o mundo da aeronáutica. Então, por exemplo, vamos ter lá a competição de drones. Vamos estar lá participando, aprendendo, conhecendo sobre os drones, a sua funcionalidade, né? Como que ele é utilizado, não só como hobby, mas sim profissionalmente. Então, é uma forma também dos nossos membros juvenis terem a oportunidade de ter o contato com a tecnologia. Isso é uma parceria com a Unifei, o Instituto de Engenharia Mecânica e Aeronáutica, a professora Patrícia Alexandrino e todos os institutos da Unifei. A gente tem a oportunidade de que eles possam ter contatos com a tecnologia. Então, além da parte de campo, vamos dizer assim, a gente tem toda essa parte da tecnologia envolvida com muitos jogos. Inclusive, tem que aprender um pouco da aerodinâmica dos pássaros, tem que fazer esse estudo também. Sim, temos ornitologia, aeromodelismo, plastimodelismo, né? É bem bacana. É. Vamos repetir o contato, Chef Ricardo, por favor? É o www.garwb.org. Quem quiser ver o grupo em atividade, que dias o grupo está em atividade? Todos os sábados, na Unifei, ali no centro de vivência, que é onde é o restaurante, a partir das 14 horas. Repete, por favor. Sábado. Sábado. No centro de vivência da Unifei, que é onde é o restaurante, ali, né? A partir das 14 horas. Nos reunimos ali e dali... Parte, parte para o campo? Parte para o campo. Parte para a atividade. Parte para a atividade. Olha, foi super legal, queria parabenizar todo mundo que vai promessar, Yasmin, a responsabilidade é grande, a Ana Júlia já sabe disso, manter o lenço de promessa. Uma promessa é uma coisa que você vai levar para o resto da vida, é uma promessa de honra. E eu fico muito feliz que esse grupo esteja dando bons resultados e tenha trilhado esse caminho do bem. Chefe Ricardo, muito obrigado, queria dar um beijo aqui na Rafaela. Rafaela, obrigado por ter vindo, você é linda. Aliás, os meninos são todas lindas. Melhor possível. Melhor possível. Melhor possível, Lubinha. Yasmin, sempre alerta, hein? Sempre alerta. Já decorou a promessa? Já. Beleza, não vai na hora da água, né? Ana Júlia, obrigado por ter vindo, foi um grande prazer. Obrigada. Ramiro, bom te ver de novo, novo, pioneiro, servir, é o seu lema. Hanissan, valeu, obrigado. Hanissan é escoteiro ou já é pioneiro também? Pioneiro. Pioneiro, valeu, valeu. Vamos levar essa tropa adiante, né? Porque o ciclo fecha quando um grupo vai de lobinho e forma o primeiro pioneiro. Rodolfo, bom te ver. Sempre alerta. Sempre alerta, isso. Gente, sempre alerta. Foi um grande prazer. Sempre alerta. Eu conversei aqui... Quem é que falou sempre alerta abaixo? Eu. Então, por favor. Ah, sempre alerta. Isso. Conversei aqui com os pioneiros Paulo Ramiro e Ramson Vieira, os chefes Rodolfo e Ricardo, a lobinha Rafaela e as escoteiras Yasmin e Ana Júlia, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Panorama. Panorama.